Querida ovelha, como você está? Hoje é dia de decorar aquela casa E aí, gostou da minha canção? Sem mais que eu faço não, galera Cada dia piora o negócio aqui, viu? E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Wesley Hoje eu estou aqui com a última parte Finalmente, galera, a gente vai terminar esse tutorial de vez Que é a casa do Cris, galera Hoje eu vou ensiná-los a fazer a decoração interna E essa chuva maligna aqui fica me atrapalhando, pessoal Vamos tirar ela Por que isso, cara? Por que você aparece bem enquanto eu estou gravando aqui? Chatice Mas, enfim, pessoal, hoje eu vou ensiná-los a decoração da casa do Cris Antes da gente começar, eu peço que você se inscreva aí no canal Ative o sininho para receber os vídeos aí, tá? Para vocês ficarem sabendo quando eu posto o vídeo E é isso aí, galera Vamos para a última parte Pois bem, estamos aqui então nessa casa maravilhosa E é o seguinte, pessoal Eu não vou refazer toda a decoração com vocês Eu vou apenas ensinar o mais difícil Porque o resto vocês conseguem ver apenas olhando e copiando aí no mundo de vocês, tá, galera? Então, vamos começar aqui na primeira parte Acabei de entrar na casa Vocês não estão vendo nenhuma tocha Porque eu escondi elas aqui em cima Coloquei uma aqui atrás também, tá, galera? Para esconder e ficar mais bonito E ao mesmo tempo claro Galera, esses cômodos eu não vou decorar As tochas estão escondidas aqui atrás também Eu não vou decorar esses cômodos Porque não aparecem no seriado Então vocês estão livres aí Para fazer o que vocês quiserem com eles, tá? E lá embaixo tem o porão Coloquei algumas tochas lá também Mas as tochas lá ficaram aparentes Não deu para esconder Então, enfim, galera Vamos ao que interessa aqui A decoração Para começar aqui na primeira parte Eu fiz essa planta aqui Madeira, duas gramas em cima Nada demais, galera Vocês conseguem fazer numa boa Tem tocha ali Um quadro aqui no meio Vindo para cá, galera Entrando na sala O que a gente vai ter? Eu coloquei três estantes Três carpetes aqui no chão Um vaso com uma flor E um quadro ali em cima Aqui eu coloquei esse gancho Para pendurar roupa O mesmo desse suporte de armadura Para colocar as roupas quando chega, né, galera? Isso aqui tinha muito nos tempos antigos Hoje eu não sei se tem mais Eu acho que nem no Chris tinha isso Mas eu quis adicionar na decoração aqui Vendo para cá, pessoal Na janela principal aqui da frente A gente vai ter duas poltronas Essas poltronas, galera É só vocês colocarem a escada Moldura do lado E depois colocam a escada e vira, tá? Aí vai dar esse efeito aqui Nessa parede a gente vai ter Outro sofá No caso, a escada aqui do canto Eu virei ela nos dois lados, tá, galera? Então vai ter o sofá O quadro Coloquei duas lajes no meio Para ser a mesa de centro Em volta o carpete Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem E aqui, galera Eu coloquei duas escadas invertidas no canto Laje Aí eu fiz a televisãozinha Que é um bloco de carvão Com dois botões dos lados, né? Moldura no meio Com a cerca de ferro Galera, muito simples Muito fácil Então tá aí a decoração da sala Vindo para cá Eu coloquei uma junk box E mais alguns quadros de disco Galera, tem um episódio do Chris Que eles ficam escutando rádio aqui na cozinha Então eu resolvi Foi daí que veio a inspiração Para fazer aquilo ali, tá? As tochas, pessoal Vocês podem esconder elas aqui atrás também, tá? Eu coloquei aqui Mas vocês podem esconder assim, ó Se bem que não esconde muito Mas tudo bem Tá aí, galera E vamos fazer a mesa Que a mesa é um pouquinho mais chata, galera Por isso que eu vou recriar aqui com vocês Primeira coisa que vocês vão precisar É quebrar aqui, ó No caso tem a porta E essa coluna aqui, galera Vocês vão pular dois blocos E quebrar um, dois, três Aqui que vai ficar a mesa, tá, galera? Aí o que eu vou fazer? Eu vou descer nesse cômodo de baixo E vou criar uma base, galera Vamos fazer assim Aí eu vou colocar a tocha de redstone E depois, com o pistão Eu vou colocar ele como se fosse A mesa, galera Então, tá aí, pessoal É muito simples de fazer O cômodo lá de baixo Vai ficar com aquele negócio lá Mas como a gente não tá usando, né, galera? Eu resolvi fazer isso E aqui, ó Pra decoração Eu vou pegar o carpete marrom A gente coloca três E eu vou pegar a escada Só que eu vou pegar a escada de carvalho, galera Eu vou colocar uma aqui no canto Na frente dessa janela Pula um Outro aqui Aqui seria a cadeira do Drew Da Tônia A do Chris fica aqui no meio A do Julius fica aqui, né? E a da Rochelle Fica nesse lado aqui, galera Então as cadeiras estão Distribuídas Devidamente nos seus lugares Vamos fazer o seguinte Eu vou pegar essa moldura Deixa eu pegar aqui também Essa coisa de pinheiro aqui Essa escada, né? Essa coisa Aí a gente vem aqui, pessoal E coloca a moldura Em cada lado da cadeira, tá? A gente adiciona em todos os lados Vamos colocando aqui Só falta mais essa E depois a gente vai vir Com o efeito aqui Do braço da cadeira, né, galera? Essa aqui eu não sei se Como cadeira de cozinha Acho que não teria braço, né? Pra gente apoiar Mas é Minecraft, galera Então eu quis mudar Um pouco, né? O importante é a gente Tirar as inspirações Pra fazer as decorações, galera Ô meu Deus Vamos virar aqui E virar Eu acho que isso aqui É mais dois Beleza, galera Só falta esse Maravilha Então aí está, pessoal As cadeiras nos seus devidos lugares A decoração aqui já está toda feita, tá? Se quiser pode adicionar um quadro Aqui nessa parede Eu não quis colocar, não Eu deixei sem Eu achei melhor E vamos para a cozinha, pessoal A cozinha parece que é muito difícil de fazer Mas é bem simples, galera Primeira coisa que eu fiz Foi colocar a madeira Essa madeira aqui, tá? Eu coloquei uma Pulei esse bloco E coloquei mais três Aí eu vim com a moldura, pessoal Eu coloquei uma moldura aqui E depois coloquei o carpete branco, tá? Pra fazer os ganchos da... Como se fossem as portas aqui dos armários, tá, galera? Então está aí esse efeito Nessa parte do fogão Eu coloquei essa madeira aqui Mais por decoração mesmo Essa laje Aqui embaixo eu tenho uma madeira Repetir aqui as molduras E as lãs, né? O carpete branco Então eu coloquei uma madeira Uma fornalha Mais duas madeiras E em cima da fornalha Eu coloquei o trilho Aqui, galera Nessa porta Vocês vão fazer o seguinte Colocar dois blocos de ferro Na geladeira, né? Na porta da geladeira Vocês vão colocar dois blocos de ferro Ficar de costa Pular e colocar Beleza? Aí eu coloquei um gancho aqui também Pra gente utilizar Então, tá aí, galera Esse lado aqui tá decorado Tem duas tochas ali em cima E aqui, pessoal Como vocês estão vendo Não é muito difícil Eu simplesmente coloquei duas lajes Aqui em cima Um armário aqui Outro armário aqui Pia E o gancho Pra ser a torneira, né, galera? E aqui eu coloquei um vaso Com flor E pra finalizar Dois carpetes Aqui na frente A primeira parte, então Está toda decorada Partiu para o próximo andar Fazer os quartos E o banheiro Galera Simplesmente A gente já começa por aqui, ó Tem uma tocha em cima Tem outra tocha aqui embaixo Pra quem quiser saber E vamos para os quartos Galera Olha só que maravilha, ó No corredor Coloquei esse quadro aqui no meio Aí no quarto da Tônia Eu fiz a decoração desse jeito Galera Olha só como que é fácil Mesa de trabalho Baú Cama na frente Juckbox E quadros Igual eu fiz na sala de jantar Aí aqui eu fiz essas prateleiras com laje E aqui coloquei um quadro rosa Pra combinar com o tapete Que é rosa, galera Que ele completa aqui Todo o piso, pessoal O quarto da Tônia Teria um guarda-roupa aqui Só que eu não fiz Por causa do espaço, tá, galera? Não ia dar pra fazer um guarda-roupa Não ia ficar tão legal Então resolvi não colocar Mas esse aí Essa aqui é a decoração Do quarto dela, tá? Vindo para o quarto do Cris Pessoal O que que a gente tem? Vamos fechar a porta A gente tem a janela Que eu ensinei no vídeo passado Caraca, velho O que que a gente tem? A janela, meu Impressionante, rapaz Mas dando continuidade aqui, pessoal No quarto do Cris Aqui do Dru, galera A cama do Dru Fica nesse lado, né? Eu coloquei Mesa de trabalho Cama, baú Dois quadros em cima Lado do Cris É praticamente a mesma coisa Só muda o quadro aqui do meio, né? E nessa parte aqui Eu coloquei Uma cômoda Que eles têm Coloquei dois alçapão Em cada lado E essa cabeça aqui Pra servir como decoração Tá, pessoal? Então o quarto deles É basicamente isso É bem simples também O banheiro, galera O banheiro ele é o seguinte, cara Primeiramente eu peguei A escada de quartos Eu coloquei Quatro aqui na parede, ó Só que essas do canto Eu virei Eu virei essas E depois eu virei aqui também, ó Pra gente fechar dessa forma E ser na onde que eles tomam Banho, tá, pessoal? Aqui é a banheira no caso Vocês poderiam fazer o que, galera? Eu não quis fazer Porque eu acho que ia fugir Um pouco do tema Do Cris Mas vocês podem colocar Vidro aqui, ó Pra deixar mais legal A construção, galera Eu acho que aqui não É, eu acho que assim Tá bom, galera Deixa eu remover esses dois Mas vocês podem colocar O vidro assim Pra dar mais uma caprichada, né, galera? Mas aí é com vocês Aqui eu coloquei Uma escada de quartos invertida Eu fiz esse detalhezinho Com moldura e lã E no canto A pia, água e torneira, galera E aqui tem dois carpetes Também, tá, pessoal? Então o banheiro É basicamente isso E agora sobrou o quarto Da Rochelle e do Julius Vamos adentrar aqui Nesse quarto Galera Acame o guarda-roupa Eu acho que é o mais Complicadinho de fazer Mas bora começar Pelo mais fácil Quadro aqui nessa parede Quadro aqui Duas tochas ali, tá? Aí eu coloquei Nessa coluna Um suporte de armaduras E o guarda-roupa Eu fiz dessa forma Galera Vamos abrir a porta As portas, né? Então eu fiz os guarda-roupas Guardas-roupas Ai, meu Deus Eu fiz o guarda-roupa Dessa forma, galera Eu coloquei Três blocos De argila E altura Três também Eu fiz três por três Um quadrado Aí eu coloquei Essas portas de pinheiro Depois eu coloquei O alçapão, tá, galera? Então, como vocês podem ver É bem fácil De estar criando Esse guarda-roupa Já a cama é o seguinte Primeiramente O que eu fiz foi Deixa eu remover Toda essa parte aqui Eu vou refazer com vocês Vamos pegar a lã branca aqui Beleza Então eu vim aqui, galera Eu coloquei Uma, duas, três lãs brancas Aí eu coloquei mais Uma, duas, três neves, galera Aí aqui, ó O que eu fiz foi o seguinte, pessoal Eu coloquei Escada invertida, tá? Coloquei escada invertida Uma laje no meio E aqui eu coloquei Outra escada invertida Eu fiz isso nos três, tá? Então vai dar esse resultado E a gente vem com o carpete Fechando aqui Beleza? Aí o que eu fiz Foi pegar um baúzinho, né? Coloquei ele aqui E tá feito, galera É basicamente isso É só vocês colocarem O carpete nessa parte E eu acabei de perceber Que eu gravei todo o tutorial Utilizando o mod das sombras Eu sempre tiro na hora de construir Mas faz parte, né, galera? Às vezes eu nem percebo essas coisas Só que é isso aí, pessoal Esse daqui, então Foi o tutorial do Cris A gente finalizou nessa terceira parte Eu espero que vocês tenham gostado E espero que vocês aproveitem essa construção Vocês viram que sumiu o canto ali? É porque o mod das sombras Tá meio zoadinho aqui Mas, enfim, galera Deixa o seu gostei aí Se inscreva no canal E o mais importante Deixem sugestões De construção aí Nos comentários Que eu vou dar uma olhada Pra trazer mais construções A vocês E é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Um abraço aí a todos vocês E até o próximo vídeo do canal Falou!